Oi, 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 que bom, hoje é o que tem mais um vídeo, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo jogando com essa textura aqui, eu sei que eu já postei um vídeo dela, é, acho que foi ontem que eu postei, mas eu tô, eu gostei tanto dessa textura que eu tô jogando aí de novo com ela, vai ser só um vídeo normal mesmo, jogando e tal, eu espero que vocês gostem, é isso, então, bora pro vídeo, moleque. E beleza, galera, já estão aqui então pra primeira partida, vamos ver se a gente consegue ganhar, e hoje eu não vou poder ficar falando muito alto e gritando como eu geralmente grito aí, né, mas por quê? Porque hoje já é madrugada, já estou gravando de madrugada, por que o Sofiquim tá gravando de madrugada? Porque, não é que eu esqueci de gravar antes, mas eu não tava com muita vontade e eu prefiro só gravar vídeos quando eu tiver com um pouco mais de vontade, tá ligado? Então, beleza, agora eu dei uma vontadezinha de jogar, então eu tô aqui gravando também, aproveitando, né? E mano, essa textura, ela é muito bonita, galera, sério, essa textura é muito linda. Ah, não, ó, lagou, véi, what the fuck? Meu Deus, meu PC, mano, eu preciso formatar meu PC urgentemente, véi, eu preciso muito formatar meu PC. Ele tá com dois bugs, o primeiro é, tipo, esse de ficar dando umas travadas aleatórias no Minecraft, e o outro que ele fica, tipo, ele... calma, meu mouse fica meio que travando, tá ligado? Não é nem o PC, é o mouse, como que um mouse fica travando? Calma, beleza, o mouse é a coisa mais idiota, e tipo, não é meu mouse, tipo, em si, ele só fica travando assim pra mexer, e eu não sei o que pode ser, tá? Tá, aqui o cara tinha jorubéia, então deixa eu comer, e eu vou pro meio. Os caras, eles tão batalhando, esse daqui deve tá com pouca vida. Ah, o cara hack, nice, morreu, foi banido, ele foi banido? Acho que ele foi banido. O cara foi banido ao vivo, mano! O cara foi banido ao vivo, ele só sumiu, e ele tava com bastante vida ainda, galera. Nossa, o cara foi banido, nossa senhora. Caraca, mano, não tô acreditando ainda que o moleque foi banido. Beleza, vamos continuar aqui então. Tá, eu preciso só saber... só tem mais um cara, só? Tava sabendo onde é que esse cara tá, viu? Ali. Ali o cara. Beleza. Beleza, beleza. Não, 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 não. Olha o jeito, olha o jeito que o cara caiu. Você tá de brincadeira. Beleza, já tamo aqui então na próxima partida. E, mano, o cara... não, eu tenho certeza que aquele maluco foi banido por hack, velho. Não é possível, o cara tava com muita vida, ele simplesmente sumiu. Ele tomou um chá de sumiço, aquele maluco. Beleza, deixa eu colocar pra cá, porque quase que eu uso foguete. Quase que eu uso foguete. Será que ele vem? Tá bem. Ah, esse desgraçado aqui tá bem pra caramba. Matei. Nossa, tomara que ele pegava... Nossa, ele tinha pegado a Vanessa, velho. Ah, tentou ruxar pra cima de mim. Tentou ruxar... vem, vem então, vem então, vem então, vem então, vem então, maluco. Ah, agora você quer correr, né? Ah, não, velho. Jogou bem. Jogou só o que sabe, amiguinho. Jogou só o que sabe, podia ter me dado a kill, né, cara? Mano, o meu mouse tá muito zoado, velho. O meu mouse tá muito zoado, velho. Isso tá me dando muito desânimo. Eu vou ter que tirar um dia só pra formatar meu computador. Tá ligado? Tá, beleza. Vou vendo esse cara aqui. Porque ele parece que é o que mais tá na bostinha. Você tá na bostinha, cara? Você tá na bostinha? Fala aí. Fala aí pra mim, cara. Já era, né, amiga? Não, o maluco sobreviveu. Ah, tá. Beleza, morreu depois. Calma. Tem três caras aqui. Todos querem me matar. Normal. Eu estou acostumado com isso. Tá, tem um cara aqui. Já falou. E só tem aquele último ali. Já era, já era, cara. Já era, cara. Já era, cara. Só desiste. Só desiste. Só desiste. Só desiste, maluco. Nice. O cara colocou água mesmo. Conseguiu. Vem aí. Boa. Vamos pra próxima. Beleza. E eu não sei se eu falei, mas eu tô gravando isso aqui de madrugada. Então me perdoem caso eu não consiga ficar falando muito alto. É porque, como eu acabei de dizer, né? É madrugada. Então as pessoas geralmente dormem. As pessoas normais, né? Eu não durmo porque eu não gosto de dormir. Essa é a verdade. Pronto. Estou. Meu Deus, onde é que eu tô? Ah, tá. Para de bugar, mano. Aí. Caraca. Os Camer Games cada vez mais bugs, véi. Cada vez mais louco. Calma. Eu escutei barulho de baú abrindo, véi. Será que foi em cima de mim? Tem baú em cima de mim? Eu não sei. Eu não conheço esse mapa direito. Opa. Beleza. Pode vir, calça. Obrigado. Tá. Eu não conheço esse mapa direito, então eu não sei se tem baú em cima de mim. Mas eu vou... Eu vou... Eu vou ir ver. Tá. Não vou ir ver, não. Calma. Ah, mano. Que da hora. Tipo um globo de neve. Será que tem algum easter egg aqui? Vamos caçar. Calma, galera. Eu sei que vocês querem PVP, mas eu preciso ver se tem alguma coisa. Não tem nem entrada essas casas. Meu. Fui muito trollado agora. Beleza. Eu quase coloquei um ovo na cabeça. Não sei nem o que eu tô fazendo, véi. Não sei nem o que eu tô fazendo. Eu tô com sono, galera. Essa é a verdade... A verdade... A verdade... A verdade... A verdade é que eu tô com sono. Calma. Jogo uma speed aqui. E o cara falou tudo L no chat. Então eu vou matar ele pra mostrar que nem tudo é L. E L é lindo? Será? Eu não sei. Mentira. Eu sei o que é, mas pra mim é lindo. E é isso. Porque quem tenta diminuir os outros é um rotário. Beleza. Matou. Matou e... Matei. Matou e matei. Trocação. Trocação. Boa. Só falta um. Só falta um. Só... Ih. É o cara que falou que tudo L. Tudo lindo. É o cara que acha todo mundo bonito. Pera. Vamos ver se... Vamos ver onde ele tá. E eu vou assim, ó. Meu Deus. Quase que eu morro. Calma. Tá. Pra cá ele não tá. Ah, ele tá pro meio. Ele tá pro meio, ó. Tum. E aí, cara. E aí, cara. Obrigado. Ah, ele tá de hack, mano. Ah, não, velho. Olha esse cara. Ah, não, velho. Ah, maluco de hack, velho. Ai. Dois hackers. E esse daqui... E ele ainda xinga. Esse daqui é mais mongol ainda. Já já vai ser ban também. Beleza. Vamos pra próxima, então. Ver se a gente consegue ganhar. Vamos ver aí. Como é que vai se... Vai se desenrolar. E, ok. Deixa eu pegar aqui as paradas. Beleza. Ok. Calma que eu ativei uma opção aqui no meu headset. Que ele tá... Não, não tá. Ele não tá. Eu me confundi. Desculpa, gente. Tá. Deixa eu jogar isso aqui pra cá. E vai pro meio. Boa. Ah, tá. Achei que eu ia chegar no meio. Ah, mano. O cara já pegou a Vanessa. Você tá... Ah, me matei ainda. Matei ele. Ah, não tem o bode de água. Ah, mano. Velho. Que azar que eu dou, mano. Beleza. Vamos pra próxima, velho. Eu não tenho muito tempo pra gravar. Porque, como eu disse, é de madrugada. E eu não tenho muito tempo. Mas eu juro que eu vou tentar fazer o máximo aí. E é isso. Eu espero que dê um vídeo bacana. Um tempo bacana de vídeo. E, mano... Mano, o SkyMill Games tá muito ruim nesses últimos dias, velho. Eu tô muito pensando em... Criar um servidor. Aqueles, né? Ai, mano. Mas, sério. Eu tô muito pensando em ir pro Hypixel. Pra ir pra outro servidor. Na moral, velho. Tá complicado, velho. Ultimamente aqui no Hypixel tá bem horrível de jogar. E, mano. Os caras parecem que não se importam, tá ligado? Porque já faz uns três dias que tá assim. A minha sorte que eu tinha vídeo adiantado. A minha sorte que eu tinha vídeo adiantado. Como eu falei, velho. E, tipo... Senão, não tem como... Quem vive só jogando no SkyMill Games. Quem só grava vídeo aqui. Tá ferrado se ficar só aqui. Porque o servidor tá muito largado ultimamente. Ah. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar aqui. É meu. Meu baú. Ok, obrigado. E, é nóis. Deixa eu comer aqui. E tem três caras ali. Levemente largados, né? Como... Como sempre. E outro cara de hack. Ai, mano. Olha isso, velho. O servidor tipo assim, ó. 50% é hack. É isso. É isso. Fala aí. O servidor 150... Quer dizer, 150 não. 50% é hack, velho. Caraca, mano. E tem uns caras que conseguem usar hack e ser ruim. Igual aquele maluco ali que morreu. Quem usa hack e consegue morrer é ruim. Não importa se o hack é fraco. Beleza. Não importa se o hack é fraco ou forte, mano. O cara é ruim quando morre de hack, tá ligado? Bom, eu vou minha última aqui porque eu já tô me estressando com o servidor. E, mano, tipo... Eu não tenho mais de adiantado. Acabou os vídeos adiantados que eu tinha. Tinha adiantado alguns vídeos. E, enquanto isso, eu vou gravar no SkyMill Games... No SkyMill Games, não. No Ray Pixel. Porque lá, pelo menos, é meio sem lag pra mim. Tipo, é mais deslagado lá do que aqui. Se eu for a VPN, igual eu fiz no outro vídeo lá que eu joguei com a internet dos Estados Unidos... Eu consigo sempre... Eu consigo sempre ficar sem lag lá. Então, eu vou... Não sei. Talvez eu comece a gravar mais lá. E é uma coisa que vocês me pedem. E eu postei um vídeo. E teve gente que falou que eu combo mais os gringos do que os BR. Por quê? Porque, como eu falei, eu tava usando a DNS. Que é aquele negocinho que a minha internet fica como se fosse dos Estados Unidos. E, assim, é, tipo, normal eu jogar nos Estados Unidos. É como se eu estivesse jogando num Brasil, tipo, só que num servidor deslagado. Que, no caso, não é o Skymin Games. Beleza? Já morre aí, cara. E lá, véi, é bom porque é muito difícil de encontrar aqui. Não, sai fora, cara. Eu tô matando ele aqui na moral. Sai fora. Beleza, matei. Agora eu vou pra cima aqui. E, ah, valeu, cara. Tamo junto. Deixa eu pegar os blocos aqui de cima agora, véi. Porque esse daqui eu quero jogar pra não perder. Porque se eu perder esse daqui eu vou dar muito rage. Então é mais melhor de bom eu pegar tudo aqui. Não, não, não. Você não vai pegar, você não vai pegar, você não vai pegar. Você não vai pegar. Ah, tá me tirando? Ah, eu faço todo o trabalho de vir aqui em cima. E você vai pegar? E você? Você quer pegar também, né? Que eu tô ligado. Todo mundo quer pegar um pedaço do bolinho. Não, 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 não. Nossa, matei. Nossa, matei. Que isso? A espada desse cara era o quê? Sharp 1000? Cadê? Não é possível que esse cara tá... Ah, eu tava sem bota. Talvez seja por isso. Um pouco do dano talvez seja por isso. Mas não, esse cara tava com espada muito forte. Não é possível. Não é possível. Não, esse cara só tava dando muito dano mesmo. Por algum motivo desconhecido do planeta. Aquele cara tava dando muito dano. Tá, beleza. Vamos descer aqui. Vou descer a Enderpeel, né? Porque eu não levo dano. O cara tá tirando muito. O cara tá muito me tirando. Vem, PVP na mão. PVP na mão, cara. PVP na mão. Se for o meu mesmo, vamos PVP na mão. Então bora. Não, 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 cara. Não corre, não. PVP na mão. PVP na mão, meu chapa. Vem. Vem. Hum. 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 Morre. 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 Não. Vai chegar alguém e vai roubar minha kill, velho. De certeza. Cadê? Ah. Hum. Hum. Vai morrer. Vai morrer. Na mãozinha. Na mãozinha. Na mãozinha, na mãozinha. Não, não corre, cara. Na moral, eu tô tirando PVP na mãozinha, na moral. E você vai correr? Você vai correr? Matei. Nossa, galera. Que PVP difícil. Meu Deus, eu quase morri. Nossa, foi por tão pouco. Foi por tão pouco. Aí os caras vão falar, ai, por que você não tirou a armadura pra ser justo? Mano, eu podia ter matado esse cara com um hit se eu quisesse. Com a minha espadona. Com a Vanessona. Mas eu não fiz isso. Ah, não tô nem de Vaness, na verdade. Eu esqueci disso. Mas enfim, eu não matei porque eu quis zoar. Tá, sacou? Então para de falar que eu sou desumilde. Eu sou humildão. Pelo menos eu tentei brincar com o cara, tá ligado? E é isso aí. Tá, o cara tava com protection 1. Eu sei que ele tava com calça também. Opa, agora você falou minha língua, meu xará. Ih. Não entendi. Mas enfim, galera. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa o seu like aí embaixo. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.